Salve rapaziada, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui mais um novo fã que surgiu aí no AliExpress modelo aqui da marca Nidimex, ela é vendida ali na loja Geetão e essas fãs aqui também são fãs unifãs, porém como vocês viram aí no vídeo unboxing que eu vou estar deixando anexado aqui, ela veio assim dessa forma né veio separada aqui uma caixinha para cada unidade mas ela é uma fã unifã estilo a essas modelos que estão aqui e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo todos os detalhes aqui deste fã dos efeitos ARGB, a compatibilidade dela com a controladora tradicional e também com a controladora Lian Li pra quem me acompanha já sabe né, que tem como ligar ali fãs tradicionais na controladora da Lian Li e fazer esses efeitos aqui muito, muito top e lembrando que estes efeitos aqui também dependem do fã e vamos descobrir se este fã aqui tem esse efeito aqui ARGB que vai passando de um fã para o outro e na hora de comprar ali um fã vocês precisam ficar atento a essas informações porém como eu tenho mostrado pra vocês em outros vídeos muitos desses fãs trazem informações fake de CFM e de pressão estática e até mesmo de RPM eles dizem ter um RPM mas entrega outro esse aqui tem ali até 1800 de RPM 61.5 de CFM e uma pressão ali de 2.0 que é aquela pressão que o fã precisa ter pra poder atravessar melhor radiadores e eu vou estar fazendo esse teste aqui justamente pra vocês utilizando aqui o air cooler utilizando aqui também o water cooler e ver quanto de pressão estática e quanto de airflow tem então realmente esse fã eu vou estar abrindo ele por aqui veio aqui certinho então os 3 fãs que eu comprei modelo aqui tradicional forward não é aqueles modelos reversos onde tem ali o fluxo de ar invertido veio aqui os conjuntinhos de parafusos também e está aqui então nossos 3 fãs olha só moçada é um fã ali quadradinho em volta porém ele tem um design aqui mais arredondado ele possui aqui 2, 4, 6, 8, 9 hélices ele tem as hélices ali até bem curvadas como vocês podem observar ele tem o efeito infinito aqui também nessa lateral e essas fãs também ela tem as características de ser um fã unifã como vocês podem observar ela tem aqui os pininhos ela tem aqui também onde encaixa ali tudo certinho e ela encaixa assim dessa forma ela é de cima pra baixo vocês vão alinhar ela aqui certinho e fazer este movimento bem simples é bem fácil de encaixar ela algumas fãs unifãs são bem firmes ali pra poder estar encaixando mas essa daqui é bem simples bem macio então de estar encaixando e fica assim então os nossos fãs como vocês podem observar essa aqui é um modelo então forward onde ela roda assim nesse sentido e joga o ar pra lá e existe ela também no white e existe ela também no modelo reverso que são fãs semelhantes a essas aqui que tem as hélices curvadas no sentido ao contrário onde ela puxa o ar de baixo pra cima né ela vai puxar o ar então nesse sentido ideal pra você colocar na parte de baixo dos gabinete que você vê ali a parte mais bonita do fã e seu gabinete vai ficar esteticamente muito top com um ótimo airflow eu já trouxe fã também dessa marca aqui né essa marca Needmax eu já fiz aqui um review também deste afão aqui recente que é um modelo aqui GT2160 que é um fã ali de alta performance ela tem um RGB ali bem discreto aqui nas bordas e apresentou ali um fã com um ótimo desempenho ali na questão aqui de pressão e na questão aqui do airflow e vamos fazer aqui a instalação dela né ela acompanhou então apenas um cabo deste ela é unifã como vocês viram né são três fãs aqui juntas porém se você precisar de ligar dois fãs desse em um local separado do outro fã vocês vão precisar de comprar um outro adaptador desse daqui pra poder ligar o fã separado pra poder ligar ele aqui é bem simples vocês olham aqui o lado macho aqui é o lado fêmea é só vocês alinharem ele aqui certinho né ele tem aqui o detalhe aqui ele tem um encaixe também com um cadeadinho aberto e fechado e vocês colocam ele assim e puxam ele pra frente que ele já vai trancar e está conectado aqui então nossos três fãs utilizando aqui apenas um cabo né o cabo dele aqui é coladinho no outro e tem aqui dois encaixes pra poder estar ligando aqui o RGB de três pinos e o PWM ali de quatro pinos na parte de trás aqui do fã né ele tem escrito aqui a marca dele né o Need Max mais o modelo dele aqui certinho né tipo de rolamento hidráulico consumo do fã 0,26 amperes então dá pra ligar três fãs desse aqui tranquilamente em uma única saída PWM da sua placa-mãe e vamos ligar ele aqui pra poder ver então como que é o RGB dele né se ele tem esse efeito que vai passando assim dessa forma e ver também a questão do RPM mínimo e o RPM máximo deste fã é bem interessante o cabo dele vir junto assim dessa forma porque acaba virando ali apenas um fio e fica mais fácil de organizar aqui no final ele acaba dividindo e caso vocês vá ligar ali o RGB um pouco mais longe do PWM é só vocês puxarem ele aqui que ele descola aqui um do outro e ele tem aqui o split também pra poder estar ligando o próximo fã e aqui também no PWM também tem o split pra poder estar ligando o próximo fã eu vou estar fazendo o teste de RGB dele nessa controladora básica aqui que está ligada a estes fãs aqui da Upside e estes outros fãs aqui da Juncker Leopard e vamos ver como que fica o efeito RGB destes fãs aqui só vocês olharem aqui o lado certinho né são três pinos com o outro três pinos e aqui está ligado dessa forma então então de cara já dá pra observar que este fã ele não tem aquele efeito de sequência como vocês podem observar quando começa a fazer o efeito aqui esse aqui também começa e esse outro aqui também começa é semelhante àquelas fãs lá da Teos e aqui você acaba não conseguindo controlar aqui os efeitos individuais mas olha só como que é o efeito destes fãs eu achei muito interessante pelo fato dele ter esse arquinho assim fazendo a volta aqui em volta do fã e o efeito RGB também apenas aqui no meio do fã bem semelhante com esse outro modelo aqui também muito, muito bacana mesmo eu curti, tá moçada? eu gostei o acabamento do fã aqui também eu acabei não mencionando muito mas como vocês podem observar ele é bem acabado não dá pra ver aqui restos de plástico né ele tem as borrachinhas aqui tudo certinho em todos os lados ali do parafuso né como vocês podem observar onde prende ali o fã são quatro partes os hélices deles são bem curvados como vocês podem observar e vamos ver aqui a questão do RPM mínimo e RPM máximo também ele desconectou aqui né agora voltou para ligar a rotação do fã aqui eu vou ligar na controladora da linha ali para poder fazer a curva de fã ali certinho e mostrar para vocês o RPM mínimo e o RPM máximo eu liguei ela na porta 2 e o RPM dela mínimo né está batendo ali próximo de 800 de RPM que está um RPM bem ok também e se eu for subir ela aqui para colocar ela em 100% vamos ver quanto de RPM então que ela vai bater que é este fã aqui olha só que interessante então ela dizia ter ali 1800 de RPM e ela bateu ali praticamente 2000 de RPM poderia dizer então que este fã seria de 2000 RPM porque ela está batendo ali bem próximo então dos 2000 de RPM ficou praticamente igual essa fã aqui também a GT2160 ela ficou com 2050 de RPM e agora vamos fazer o teste dela aqui utilizando o air cooler utilizando aqui também o water cooler e também utilizando aqui o nosso fã teste que é o fã livre né eu vou estar desconexando ela aqui só puxar ela para cima assim que ela já desliga eu vou pegar este primeiro fã aqui colocar ele assim dessa forma e ele vai estar jogando o ar ali contra aquele outro fã aquele outro fã ele está rodando ali totalmente livre ele está sem o motor dele aqui como vocês podem observar aquela parte do imã e vamos ver quanto de RPM então este fã vai conseguir fazer esse outro aqui girar e com este aparelhinho aqui eu vou estar medindo aqui o RPM deste outro fã quanto mais RPM ele conseguir fazer esse outro fã aqui girar quer dizer que ele tem ali um melhor CFM e uma melhor pressão eu vou estar regulando ele aqui certinho porque acabou que não ficou bem no meio ali mas vou deixar aqui e ver quanto que vai estabilizar ok estabilizou aqui então próximo a 1575 e agora utilizando aqui o radiador né eu vou estar colocando ele assim no radiador tradicional como vocês já sabem eu fechei aqui essa lateral dele para poder não ficar saindo muito ar aqui para que o ar então saia tudo aqui nessa parte e faça então este fã aqui rodar e quanto mais RPM ele conseguir fazer este fã aqui rodar quer dizer que ele tem mais pressão para poder atravessar aqui o radiador vou estar colocando aqui também o sensor da mesma forma e ver quanto de RPM que ele vai conseguir fazer atravessar o ar aqui e rodar este outro fã do outro lado e agora fazendo o teste aqui no radiador né ela vai ter que ter ali uma certa pressão para poder atravessar o ar e fazer rodar este outro fã aqui do outro lado e como eu mencionei no vídeo ali da fã da Cooler Master esses fãs que são mais quadradinhos assim dessa forma ele acaba vedando um pouco melhor essas laterais aqui aquele fã como ele era arredondado aqui essa parte ele acabava voltando um pouco de ar aqui nessas partes e esses outros aqui conseguem ter ali uma melhor vedação mas eu estou fazendo este teste exatamente iguais em todos os fãs porque o usuário comum não vai ficar tampando essas gretinhas assim terminei aqui de fazer os testes vou estar mostrando para vocês a planilha aqui agora mas e aí o que vocês acharam então destes fãs vocês curtiram ou não curtiram? o efeito RGB dele aqui lembra muito as fãs da Teucer JM5 ele tem um efeito que passa sim porém como eu mencionei quando o efeito passa aqui no primeiro fã o segundo e o terceiro fã repete exatamente igual ele não consegue ter aquele efeito de continuidade assim como é nesses fãs aqui da Upside assim como é nesses fãs aqui da Junker Leopard mas eu curti eu achei bem bonito a fitinha dele aqui é bem sutil essa outra fitinha que tem aqui também é bem sutil e esses dois conjuntos de fãs estão aqui porque essa fã aqui é uma fã de alta performance que tem esses efeitos muito bacana esse outro modelo aqui da Interestelar também é uma das fãs que tem o melhor desempenho ali para poder estar utilizando ali em radiadores e essa daqui teve ali um bom desempenho segundo as informações técnicas delas eu vou mostrar para vocês aqui agora como que ficou o desempenho dela na nossa planilha está aqui então a nossa planilha aqui de relação de performance de fãs para quem quiser ver essa planilha aqui com melhor resolução eu estou postando o print dela ali com melhor resolução no meu grupo ali no Telegram inclusive neste grupo também tem ali a opção de você fazer comentários na postagem caso você tenha alguma dúvida pode estar me chamando lá que eu vou estar respondendo para vocês então todos esses fãs foram submetidos a exatamente os mesmos testes e as fãs da Nidimax ficaram nessas colocações aquela GT2160 é uma fã de alta performance que teve um desempenho muito bacana tanto ali no CFM quanto na pressão estática ganhando até mesmo aqui da NZXT que é o modelo que referência que está nesse verdinho claro aqui já o modelo que eu testei aqui agora é o modelo Unifam Nidimax OCNG PJ3 que é esse modelo que eu acabei de fazer o teste para vocês ele teve ali um valor de CFM bem próximo ali com a descrição como vocês podem observar ela dizia ter 61 e ela bateu aqui 57 já o RPM dela dizia ter apenas 1800 e ela bateu ali 2010 ou seja, ela rodou um pouco mais do que dizia ali na descrição e aqui na questão da pressão estática ela dizia ter 2 redondinho 2 de pressão ali MM e ela bateu aqui no meu teste 2.19 ou seja, ela cumpriu sim com a especificação dela foi muito boa ali a questão do airflow dela dá para vocês utilizarem ela também em watercooler utilizar ela em aircooler lembrando que quanto mais pressão estática ela tiver aqui utilizando o radiador melhor vai ser a eficiência ali e a refrigeração no seu radiador e aqui as fãs ficam nessa categoria as verdes são fãs de ultra performance essas duas aqui é de servidor então não conta muito ali para PC Gamer no caso esses modelos aqui são ultra performance essas aqui são de alta performance que dá para utilizar ali em radiadores porém como eu comentei quanto mais pressão melhor é o fã estes fãs aqui no laranja são fãs medianos como por exemplo está aqui a nossa famosa Aigo R12 Pro ela está em amarelo aqui nessa fita porque ela é uma referência ali de fãs do AliExpress eu sei que muitas pessoas compram ela ela sim tem um bom custo-benefício ela tem uma boa eficiência mas todos esses fãs aqui para cima tem uma melhor eficiência do que ela já esses outros modelos aqui para baixo tem eficiências mais baixas do que ela inclusive a R12 que é bem bem fraquinha mesmo e em breve vou estar fazendo teste com vários e vários outros fãs aqui e está incluindo aqui em nossa planilha eu tenho mais de 30 fãs aqui ainda para poder estar fazendo o teste e incluir nessa planilha então se você não é inscrito já se inscreva no canal deixa um like também para poder estar ajudando a divulgar compartilha também esse vídeo com seus amigos que gostam de fãs e que curtem muito a RGB beleza? valeu, muito obrigado e era isso então para o vídeo de hoje valeu e até o próximo vídeo valeu, valeu, valeu valeu, valeu